Como funciona a prótese peniana? Quanto custa? Será que ela é indicada para o seu caso? Neste vídeo você vai saber informações sobre a prótese peniana semirrígida e também sobre a inflável. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, Testo Saúde Masculina. No nosso canal a gente fala sobre saúde do homem. Se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal e curtir esse vídeo também. É muito importante quando você curte os nossos vídeos por aqui. E turma, eu vou falar sobre um assunto hoje que muitos homens têm curiosidade. E talvez, não sei se você está procurando na internet algum conteúdo a respeito disso, mas a gente vai falar sobre a prótese peniana. Eu vou falar sobre várias informações aqui para vocês, eu vou falar sobre custos, eu vou falar sobre mecanismos, como que ela funciona, será que serve, será que ela não serve, será que ela é para o seu caso. Basicamente, a gente tem a indicação da prótese peniana para aqueles homens que estão em tratamento da disfunção erétil e para os quais a medicação e as injeções, tudo o que você já tentou, não resolveu. Você não conseguiu ter uma ereção voluntária ou involuntária, utilizando aí as medicações, e você não conseguiu ter a sua ereção para ter uma relação sexual. Essa é uma realidade de alguns homens aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também, que sofrem aí de doenças que vão acometer ali, principalmente, os mecanismos da ereção. Eventualmente, você tem diabetes, um diabetes avançado, você já tentou todos os tipos de tratamento, isso não resolveu. Ou você fez a cirurgia do câncer de próstata, você removeu a próstata, e depois da cirurgia, você acabou ficando impotente. E todas as medicações e tratamentos, eles não foram eficazes para você retomar a sua vida sexual. Quando a gente tem uma situação como essa, a gente tem a indicação da prótese peniana. O que é a prótese, na verdade? Basicamente, turma, ela é uma estrutura que vai ocupar os corpos cavernosos, o interior dos corpos cavernosos. Os corpos cavernosos são estruturas do pênis que vão ser irrigadas ali durante uma ereção e vão manter o pênis rígido. Então, essas pessoas que não têm uma ereção, não têm o sangue fluindo livremente ali dentro dos corpos cavernosos. Então, a prótese vai ser útil principalmente nesse contexto. Ela vai ocupar esse espaço dos corpos cavernosos e vai possibilitar com que você consiga ter uma relação sexual satisfatória aí. A gente tem alguns tipos de prótese peniana e eu vou começar mostrando para vocês o primeiro tipo de prótese, que é a prótese maleável. Eu vou falar depois da inflável também sobre o mecanismo que ela funciona, inclusive eu vou falar para vocês sobre os custos que cada uma delas tem. Vamos começar falando então sobre a prótese maleável, que é essa daqui. Ela é uma estrutura chamada de maleável porque você consegue movimentar a angulação dessa prótese. Então, ela vai ocupar o interior dos corpos cavernosos. Aqui eu tenho dois tipos de prótese maleável. Ela vai ocupar então o interior dos corpos cavernosos. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse modelo. Basicamente, a gente coloca ela dentro dos corpos cavernosos para que você consiga ter uma ereção. Veja que ela ocupa a parte interna dos corpos cavernosos, possibilitando uma ereção para você conseguir ter uma relação sexual. E por que ela é chamada de maleável? Porque eu consigo moldar a lateralidade dela. Eu consigo levá-la para baixo, para cima, para os lados. Eventualmente, se você vai sair, você não vai para uma relação sexual, você pode deixar ela um pouquinho mais para o lado, para que não fique tão aparente ali que você tem uma prótese peniana e não gere um certo constrangimento ali. Mas o fato é que essa prótese aqui, ela não permite que o seu pênis fique no estado flácido. Uma vez que a gente coloque a prótese maleável, o seu pênis vai ficar ereto boa parte do tempo, ou na verdade, 100% do tempo. Você vai conseguir moldar a lateralidade, a posição, o posicionamento do seu pênis. Vamos falar sobre custos? Uma prótese como essa, você vai gastar aí, você vai investir numa prótese como essa, algo em torno de 7 a 10 mil reais, dependendo da região do país, dependendo da marca, dependendo de alguns outros fatores. Mas gira em torno de 7 a 10 mil reais. Essa prótese aqui, ela é coberta pela maioria dos planos de saúde. Então se você tem uma disfunção erétil grave e não respondeu refratária aos tratamentos convencionais, você tem direito, se você tiver plano de saúde, você tem direito a colocar uma prótese como essa. Um outro detalhe dessa prótese é que a gente consegue ter alguns diâmetros dessa prótese. Na hora da cirurgia, dependendo de cada paciente, a gente coloca um determinado diâmetro. A gente tem um outro aparelhinho lá na hora da cirurgia e que a gente vai medir o diâmetro do corpo cavernoso, para que seja ajustado de acordo com cada paciente. Então essa daqui foi a prótese semirrígida ou a prótese maleável. Eu vou falar para você agora sobre a prótese inflável, que é um outro tipo de prótese, que ela é conhecida também por ter 3 volumes. E por que 3 volumes? Ela tem um reservatório, que é onde fica um líquido, normalmente é soro, fica dentro desse reservatório. Ela tem também uma bomba, que basicamente essa bombinha vai fazer com que o líquido saia do reservatório e preencha aqui o terceiro volume, que seriam os corpos cavernosos. Veja que ele está desinsuflado agora. Portanto, seria como se o seu pênis estivesse no estado flácido. Por isso que ela é chamada de inflável. Eu consigo inflar essa prótese quando eu quero ter uma relação sexual. Então, basicamente, esse dispositivo aqui fica na região do escroto, da bolsa testicular. O paciente aperta esse dispositivo, o líquido sai desse reservatório e vai aqui para o interior da prótese. Eu vou simular aqui para você, para você entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Então, eu já coloquei essa prótese dentro lá do corpo cavernoso, aqui do nosso modelo. E aquele balãozinho, aquela bombinha que eu falei para vocês, ela fica exatamente nessa região aqui, na região da bolsa testicular do paciente. Então, basicamente, o que ele vai precisar fazer é apertar esse dispositivo, essa bombinha, para que o soro saia do reservatório e ele preencha, então, os corpos cavernosos. Eu vou dar uma acelerada aqui nesse vídeo agora, só para vocês verem o resultado final, ver como é que fica, então, depois de você insuflar ali a prótese no interior do pênis. Pronto, viram? A prótese agora, ela está insuflada lá no interior do pênis e aqui você consegue ter uma ereção rígida o suficiente para que você consiga ter uma relação sexual. Aí, vamos dizer que você terminou a relação, você não quer mais ter a relação, você vai precisar acionar aquele dispositivo que eu falei para vocês e esse dispositivo vai fazer com que o soro saia daqui do interior dos corpos cavernosos e volte aqui, então, para o reservatório. Eu vou apertar aqui para vocês, vou adiantar um pouquinho do vídeo para que não fique tão maçante para vocês, mas basicamente o que vai acontecer é isso. É você acionar aquele dispositivo e o soro voltar, então, para o interior dos corpos cavernosos. Então, eu terminei de apertar aquele botãozinho e o soro voltou, então, para o interior do reservatório e o pênis, ele deixa de ficar ereto, por isso que ela é chamada de prótese inflável. Bom, agora eu queria falar para você a respeito de custos dessa prótese de três volumes. Essa prótese vai custar em torno de R$ 75.000 a R$ 85.000, dependendo da região e dependendo do fornecedor também. Essa prótese, ela não é coberta pelo plano de saúde, então, se você quiser fazer uma prótese como essa, existe o custo da prótese e outros custos envolvidos também, como o custo do cirurgião, o custo do hospital, enfim, o qual você vai escolher aí para fazer o seu procedimento. Para terminar esse vídeo, eu queria falar para você algumas vantagens e desvantagens de cada uma dessas próteses e qual vale a pena de acordo com a sua realidade. A vantagem e a desvantagem de se ter uma prótese peniana é que você, com a prótese, você vai conseguir ter uma relação sexual, você vai conseguir voltar a ter uma relação com uma ereção firme, uma ereção rígida, para, enfim, voltar a ter uma vida sexual ativa. Agora, falando em termos das próteses mesmos. Ah, eu vou ser menos tratado se eu colocar uma prótese maleável? Claro que não, você vai conseguir ter uma relação sexual, você vai conseguir ter uma ereção e voltar a ter uma vida sexual ativa. A grande diferença entre uma prótese inflável e uma prótese maleável é justamente você poder coordenar quando você vai conseguir, quando você vai ter o pênis ereto e quando ele vai ficar no estado flácido. E uma outra diferença também, muito claramente, é a questão do custo. A prótese de três volumes, essa prótese aqui, ela tem um custo bem maior quando comparada com a prótese maleável. E aí eu queria te falar um relato, assim, dos pacientes, talvez você esteja com medo de fazer a prótese, talvez você esteja sem ereção há muito tempo, já tenha perdido as esperanças. E eu queria te passar um pouco do relato de pacientes que a gente coloca a prótese, tanto a prótese inflável quanto a prótese maleável. O relato desses pacientes é que eles retornam a ter a vida sexual. Isso faz muita diferença para o homem e para o relacionamento dele também. Então, se você tem a oportunidade de colocar uma prótese peniana, se você está nessa situação de disfunção erétil, refratária aos tratamentos convencionais, procure um médico, procure um urologista para poder te orientar a respeito dessas opções de próteses penianas. Isso muda a realidade da vida sexual do homem. Então, realmente, acaba valendo a pena se você está nessa situação. Agora, se você ainda não chegou nessa situação de precisar de uma prótese peniana, existem muitas outras opções, como as medicações, enfim, os tratamentos que a gente faz para a disfunção erétil. Você tem alguma dúvida a respeito de prótese peniana? Deixa aqui no comentário para eu saber a sua dúvida. E, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e curte ele também. Tá bom, turma? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo diferente aqui, com uma demonstração das próteses disponíveis no mercado. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.